Pra gente ter um resultado saudável, é muito importante tu te dedicar a fazer os exercícios de uma forma que seja correta, tá? Sem excesso, sem de menos e no nível, assim, de alta intensidade, isso que é importante, tem que ser alta intensidade e por curto espaço de tempo. Então, assim, ó, ficar caminhando duas horas, eu fiz isso muito tempo, gente, eu fiz isso muito tempo, eu caminhava duas horas na beira da praia e sabe o quanto que eu consegui emagrecer, o quanto que eu consegui diminuir minha celulite? Zero! Não conseguia nada. Então, é por isso que eu tô te dando aqui, né, quero te revelar a importância de tu investir nisso pra tu melhorar a tua saúde e muito, gente, é muito.